Aqui hoje no estudo, nós vamos falar como Jesus venceu o diabo e começa assim, durante os três anos em que ensinou, libertou e curou, o Senhor Jesus mostrou como se lida com o diabo, em momento algum ele ignorou seus ardes, nem lhe deu ocasião, antes exortou sobre a vigilância espiritual constante para não cair nas armadilhas do mal, ponto, vamos dar uma pausa aí, deixa eu falar algo para você, existe pessoas que infelizmente, elas tratam o pecado como algo não nocivo, nocivo é que é destrutivo, que destrói, elas tratam o pecado como algo comum ou de repente não tão ruim, o texto sagrado diz, o salário do pecado é o que? A morte, então tem gente que ouve isso, mas parece que ela não entendeu, que essa morte é porque se eu morrer no pecado, se Jesus voltar ou a minha, meu corpo padecer e eu estiver no pecado, para mim não há salvação, porque aquele que vive no pecado não herdará o reino de Deus, muito bem, e mesmo que eu não parta, não morra hoje, Jesus não volte, se eu estiver no pecado, o texto sagrado em Isaías diz, os vossos pecados, as vossas transgressões, fazem separação entre vós e o vosso Deus, é como um manto no vosso rosto, de maneira que Deus não ouve suas orações, então o pecado me separa de Deus aqui nessa terra, eu sempre vou me sentir só, eu sempre vou me sentir vazio, eu sempre vou me sentir inseguro, e se eu morrer no pecado, eu vou viver separado eternamente de Deus, condenado a viver com aquele que é o pai do pecado, que é o pai da mentira, que é Satanás, então sabendo disso, qual tem que ser o meu comportamento, eu tenho que fugir do pecado, Jó, ele se desviava do mal, eu tenho que resistir ao pecado, porque está escrito resistir e ele fugirá de vós, Deus disse, o pecado bate a porta, o desejo é contra ti, mas cabe a ti dominá-lo, então eu tenho que dominar minhas emoções para que eu não ceda ao pecado, mas a pergunta é, você tem visto o pecado como algo nocivo, destrutivo, que te separa de quem, ou você está tratando o pecado como algo normal, de repente você diz, ah pastor, eu não cometo lá grandes pecadões, a coisa está tão, você está tão sem visão nesse sentido, que você fala, faz uns pecadinhos, é o mesmo que você pegar uma pedra e lançar na água, uma pedra grande, o que acontece? a funda, e a pequena, vai flutuar? tanto o pequeno como o grande, leva ao mesmo lugar, mas existem pessoas que no trato com o pecado, elas, então elas não vigiam com quem anda, o que fala, o que vê, o que faz, elas dão ocasião a coisas e pessoas, para voltar a cometer o mesmo erro, elas não abominam o pecado, elas não fogem do pecado, elas dão ocasião ao que? ao pecado, se eu sei que aquele lugar, vai me fazer pecar, eu não vou para lá, se eu sei que essa companhia, em determinados momentos, vai me fazer errar, eu não vou andar com ela, ou não vou estar com ela, onde eu deveria estar, se eu sei que certas coisas, e pessoas, vão me fazer errar, eu vou evitar essas coisas, e essas pessoas, é assim que se faz, isso se chama, andar com quem? com Deus, veja que Jesus, ele mostrou a seriedade, de tratar o pecado, como algo destrutivo, que quando Jesus, falou assim para Pedro, eu vou, padecer na cruz, que era o plano de Deus, e vou morrer pela humanidade, e Pedro, claro, na sua, ignorância espiritual, mas sendo usado pelo diabo, Pedro disse, Senhor, de maneira alguma, o Senhor vai, morrer no calvário, pela humanidade, e na hora, Jesus, radicalmente, é aí que de repente, as pessoas, nos criticam, porque o nosso trato, com as coisas de Deus, tem que ser assim, Pedro, na hora, Jesus, na hora, disse, arreda-te, Satanás, tu não cogitas, tu não fala, das coisas de Deus, tu só está preocupado, com as coisas dos homens, eu imagino, a cara de Pedro, como deve ter ficado assustado, porque Jesus, na hora, repreendeu, arreda-te, Satanás, chamou ele de que? não era ele, era o que estava com ele, usando ele, então, de repente, você não deu atenção, eu li hoje, essa semana passada, acho que foi, segunda-feira, você não deu atenção, que o Salmo diz, bem-aventurado, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, no caminho de pecadores, e não se assenta, na roda dos escarnecedores, veja, que, a minha comunhão, com Jesus, ela é algo, tão importante, tão valioso, que Deus está dizendo, olha, não se senta, com os escarnecedores, para que você, não se desvie, quando eu comecei, na minha conversão, eu lembro que, para não desagradar, os supostos amigos, eu ponderava, eu lembro que, eles estavam reunidos, e eu entrava no meio, e a conversa, você sabe, e xinga, eu pergunto, a Bíblia diz, que a boca fala, o que está cheio, o que? Meu Deus, a Bíblia diz, que aquele, que tem o Espírito de Deus, é uma fonte a jorrar, e a pessoa, que está vazia, o que ela tem para dar? Pronto, então, o que está cheio, o coração dessa pessoa? Mágoa, ódio, desejos impuros, impureza, quando eles abriam a boca, era só besteira, e quando passava uma mulher, e aí queria que você confirmasse, eu não é fulano, e aí você fica dividido, entre, agradar a quem? E concordar com a estupidez, com a ignorância, concordar com a impureza, a maledicência, o ódio, que eles trazem dentro de si, então você tem que dar, tem que aprovar, é isso mesmo, e aí o Espírito Santo, me incomodava, sai daí, não há comunhão, entre as trevas, e a luz, ou você agrada a eles, e fala como eles, e anda como eles, e come do que eles estão, comendo, vive igual a eles, ou você mantém uma vida, fiel com Deus, o que a palavra diz, tudo que é puro, agradável, boa fama, que seja isso, que ocupe a tua mente, aí eu pergunto, o que eu vou conseguir, ali no meio deles, mas eu tenho que aprender, a ganhar, perdendo, se eu não tiver disposto, entenda, nós vivemos, uma vida social, eu vou ao cinema, eu vou a praia, eu vou a um lugar, eu tenho um convívio, com a família, nós não somos, nós não somos fanáticos, tem um convívio, com A, com B, a gente vai lá, numa ceia, com a família, etc e tal, mas quando eu sinto, que aquilo não é um ambiente, para mim, que aquele ambiente, vai me desviar da verdade, que aquele ambiente, não vai me conduzir a Deus, o que que eu faço? Nem perto chego, então depois, que o Espírito Santo, me cobrou, sai desse meio, assume tua fé, eu lembro que eu passava, ele estava lá, como é que está, tudo bem, cumprimentava, tal, olha, Deus abençoe, tenho que resolver algo, fui, não há harmonia, não há comunhão, das trevas com o que, mas eu fiz aquilo, pela minha, vida com Deus, pela minha salvação, então de repente, você está aqui, e tu quer agradar todo mundo, e aí você tem que conviver, com gente, que está te levando, para o mau caminho, ou você tem que compartilhar coisas, com pessoas, que está te fazendo errar, seja lá o que for, é mentira, é fofoca, é coisas erradas, e ao invés de você cortar, ao invés de você, dar um basta nisso, você está tolerando isso, prova, que você não está tratando o pecado, como deveria tratá-lo, aí tu quer agradar Deus e o mundo, e a palavra de Deus, diz que ninguém senta na mesa, com Deus e com o diabo, ninguém bebe, do cálice de Deus, e dos demônios, ou você serve a ele, e cuida da tua coroa, que é a tua salvação, ou tu vai ficar dentro da igreja, como um religioso, tem a aparência de que é de Deus, mas lá fora, tu vive como incrédulo, por isso que Jesus disse, que ninguém pode servir a dois, e por isso que ele disse, que por nós se entregarmos a ele, o mundo nos iria nos odiar, o mundo não está se referindo, as pessoas propriamente, está se referindo àqueles, que são dominados pelas trevas, não adianta, a partir do momento, que você quer fazer a coisa certa, as pessoas vão te perseguir, mas não é porque você, simplesmente está fazendo algo certo, é porque você está agradando a Deus, e agradando a Deus, o diabo perde o domínio da tua vida, vamos continuar, que eu tenho mais algumas coisas a falar, vamos lá, a vitória final do filho de Deus, foi na cruz, Satanás foi despojado completamente, teve exposta, de forma pública, para toda a criação, a sua derrota, está lá em Colossenses 2,15, ou seja, o Senhor Jesus, triunfou sobre todos os demônios, e os desarmou, mesmo assim, ao voltar ao céu, porque Jesus, depois de ressuscitado, sentou à destra do Deus Pai, ele, o Senhor Jesus, rogou o Pai, para que nos desse do seu próprio espírito, que é o que? A armadura perfeita, para nos protegermos, e vencermos, como ele venceu? vencermos, como ele venceu? Dessa forma, cada filho de Deus, cheio do Espírito Santo, da palavra, e do nome de Jesus, tem a mesma autoridade do Salvador, para subjulgar, o império, das trevas, vamos entender isso aqui, Jesus triunfou, sobre Satanás publicamente, muito bem, quando Jesus, quando ele veio com a missão, de salvar a humanidade, a palavra de Deus diz, que quando ele estava na cruz, é óbvio, o ministério de Jesus, foi três anos, desde o começo do ministério, Satanás já vinha tentando, tirar Jesus do caminho, da salvação, porque ele veio para salvar, ele disse, eu sou o caminho, a verdade, ninguém vai ao pai, se não por mim, o diabo tentou Jesus, mas ele venceu, Satanás usou Pedro, até na cruz, ele usou todos aqueles, que rodeavam Jesus na cruz, xingando, dizendo, olha, se tu é o filho de Deus, desce daí, que eu quero ver, no jardim do Getsemane, Jesus estava em agonia, a própria natureza humana, tentou, desviar Jesus do sacrifício, porque ele iria sacrificar, separar, ia carregar o pecado, de toda a humanidade, então ia separar do Deus pai, ia sofrer toda aquela tortura, mas ele disse, pai, que não se faça a minha, mas a tua, vontade, até que chegou o dia da cruz, até então, o diabo não tinha sido derrotado, qual era a vitória de Satanás, Satanás, ele tinha na mão, a chave da morte, naquela ocasião, que Jesus veio, quem morresse, não tinha salvação, até aquele momento, a antiga aliança, que era no sangue de um animal, tinha sido corrompida, quando Jesus entrou no templo, e expulsou os cambistas, o que ele disse, a casa do meu pai, não é, não é comércio, quem foi que crucificou Jesus, os próprios, os próprios, os religiosos da época, aquela antiga aliança, em que a pessoa, levava um animal, sacrificava-se a Deus, e o pecado da pessoa, era transferido para o animal, e o animal, o sangue do animal, cobria o pecador, e ele era resgatado, aquela antiga aliança, se corrompeu, já não tinha mais, não havia como mais, o ser humano, ser resgatado, o ser humano, estava o que? Condenado, a morte eterna, Satanás, que é o pai, do pecado, ele tinha um domínio, nas mãos, da morte, então Jesus veio, para arrancar o que? A morte, a chave da morte, o domínio da morte, das mãos do diabo, como isso seria possível? Numa nova aliança, quando Jesus, deu o cálice da ceia, o que que ele disse? Esse é o meu, sangue, a nova, a nova aliança, a antiga, era no sangue, de um carneiro, de um bode, e a nova, no sangue, do cordeiro de Deus, que foi Jesus, então, quando Jesus, sacrificou, e morreu, ele morreu, por toda a humanidade, tanto pelos que já estavam, sobre a terra, como até os que já haviam morrido, porque Jesus, desceu ao inferno, e pregou, para os que estavam, em prisão, tomou a chave, da mão do diabo, da morte, isso aconteceu, depois que ele morreu, é claro, quando ele deu o grande grito, está, consumado, dali em diante, Satanás, foi derrotado, Jesus, derrotou o diabo, o diabo, já não tinha, domínio, sobre a alma, a partir do momento, que Jesus Cristo, derramou o sangue, todo aquele, que o aceitar, como o Senhor e Salvador, se arrepender, dos seus pecados, tem o direito, da vida, eterno, o diabo, não tem mais, o domínio, sobre ela, então Jesus, venceu, ele venceu, a morte, tanto venceu, a morte, do pecado, como a própria morte, porque ele ressuscitou, então, todo aquele, que morrer, com Jesus, tem direito, da vida, da vida, eterno, por isso, que ele diz, quem crer, e for batizado, será salvo, e quem não crer, será condenado, se você não se batizou, você não aceitou Jesus, você só pode aceitar Jesus Cristo, quando desce às águas, como adulto, porque criança, não tem nada a ver com batismo, não tem nada a ver com pecado, isso é uma, isso é uma invenção da religião, você tem que descer nas águas, e o homem de Deus, vai lhe perguntar, você aceita Jesus Cristo, como Senhor, promete ser fiel, viver em santidade, prometo, eu lhe batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você sai dali, e vai andar com Deus, acabou, tua alma, ela já está, com o destino certo, vida, eterna, e se eu morrer, sem batismo, sem arrependimento, você está condenado, ao inferno, quem vai vir buscar a minha alma, aquele que é o dono do pecado, por isso, se entregue na nova, aliança, aproveite, esse dom gratuito, essa maravilha, dada por quem, que foi vir enviar seu filho, para nos salvar, isso quer dizer que, apesar dos espíritos malignos, serem inconfundíveis, quando se trata de maldade, disfarce, astúcia, não precisamos temê-los, pois temos em Deus, um poder, infinitamente, superior, aos, ao dele, olha só, como Deus é maravilhoso, além de comprar, a minha alma, com o seu sangue, Jesus me deu o Espírito Santo, ele foi ao Pai, e disse, vou rogar ao Pai, que vos envie o Espírito Santo, que é o próprio Deus, morando dentro do ser humano, que com ele, fez uma aliança sincera, o Espírito Santo, é muito maravilhoso, quando ele entra, dentro de uma pessoa, além de mudar, essa pessoa, e dar a ela, o caráter, a semelhança, de Deus, ele dá autoridade, sobre o inferno, quando você tem o Espírito Santo, tu pode orar por um doente, e ele ser curado, para isso, você não precisa ser obreiro, se a ocasião, não pede, tu vai botar a mão, e o doente, vai ser curado, se há uma pessoa, manifestada, com o demônio, e você tem o Espírito Santo, você tem autoridade, sobre aquele demônio, a Bíblia Sagrada, diz, que não é, apenas o facto, de eu ter o nome, de Jesus, seis judeus, ambulantes, filhos, de um judeu, exorcistas, ambulantes, foram expulsar, o demônio, de um homem, está lá em Hápolis, e eles disseram, demônio, eu te ordeno, sai desse homem, e o demônio, olhou para eles, e falou, conheço Jesus, sei quem é Paulo, e vocês, quem são, o diabo, só reconhece a autoridade, naquele, que tem uma aliança, com Deus, por isso, que eu não vejo razão, para uma pessoa, que diz, teu Espírito Santo, ter medo, de bruxaria, como que pode, Deus, mora dentro de mim, e eu estou, com medo, de uma bruxaria, ou de um bruxo, ou de uma suposta, bruxaria, ou ainda que seja, a própria bruxaria, você acha, que o que está dentro de mim, é inferior, ao que o diabo, pode fazer, pelo amor de Deus, aquele que é de Deus, diz a palavra, o diabo não, não toca, então, se eu pergunto, para uma pessoa, você tem o Espírito Santo, ah, eu acho, não tem, quem tem o Espírito Santo, tem, certeza, pensa comigo, o Espírito Santo, entra dentro de mim, amor, paz, alegria, longanilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, e eu não sei, e tudo isso, dentro de mim, faz o que? quem tem o Espírito Santo, tem certeza, Deus está comigo, porque eu estou com ele, amém? para concluir, mas, embora o golpe de Jesus, contra o mal, tenha sido decisivo, sabemos que, até Satanás, ser lançado, no lago de fogo, e enxofre, ele, Satanás, continuará a lutar, ainda que esteja derrotado, pois a persistência, é uma das características, de Satanás, Apocalipse 13, 1, o diabo sabe, que perdeu, e que o seu destino, está selado, mas ele age, como uma serpente, que embora, tenha a sua cabeça, esmagada, tenta ferir homens, e mulheres, usando de mentiras, para levá-los, ao mesmo, fim, que está reservado, a ele, só um pouquinho, aqui diz, que Satanás, vai ser lançado, isso aqui, é um outro assunto, mas, quando Jesus voltar, os mortos, ressuscitarem, aconteceu o arrebatamento, a grande tribulação, o julgamento, o grande juiz, do trono branco, Satanás, vai ser atirado, dentro do lago de fogo, então, ele sabe, que o destino dele, está certo, então, ele pensa, vou levar, o maior número, de almas, comigo para o inferno, quem está lá fora, sabe disso, então, ele não está preocupado, com quem está lá fora, porque quem está lá fora, o que essas pessoas, entendem de vida eterna, eles estão preocupados, com quem está aqui dentro, para te tirar, do caminho de Deus, então, guarda, o mais importante, que é a tua comunhão, com Jesus, por isso, que agora, nesse momento, você tem a oportunidade, de confessar, o arrependimento, funciona de três maneiras, eu reconheço, confesso, e, abandono, e, vivo em santidade, então, você que não se arrependeu, se arrependa, você que, de repente, até abandonou o pecado, mas, tornou a praticá-lo, volte ao primeiro amor, enquanto há tempo, e, você pode fazer isso agora, na hora da busca.